Olá, sou o Júlio Campos Prado, tô aqui na obra do Evandro novamente, mostrar mais alguns detalhes. Detalhes que agora eu vou mostrar vai ser da sala com pé direito duplo, ok? Então aqui ó, nós estamos aqui na garagem, piscina, garagem também vai fazer às vezes da área de lazer e aqui nós estamos entrando então na sala que tem um pé direito duplo. Na verdade o pé direito duplo pode ser de 4,5, 5 metros, 6 metros, né? Não é exatamente duplo tipo 3 metros, 6 metros, né? Então aqui tem 5 metros que já é o suficiente para deixar, vamos dizer, esse local com um aconchego diferenciado. Por isso nós vamos aproveitar e fazer grandes aberturas também. Aqui a gente percebe que o sol da manhã está vindo desse lado, você vê até a sombra aqui. Isso favorece esse tamanho dessa porta para que tenha uma iluminação adequada, gostosa, né? Que deixa a casa saudável. Outra coisa é, o lado norte é aquele lado lá, o lado sul aqui, tá? Então leste para lá. O que acontece? No inverno o sol, ele cai, né? A inclinação do sol para o norte. Então a gente também está fazendo uma abertura lá em cima, que vai fazer que no inverno ainda entre a claridade do sol que está inclinado para o norte. Então tudo isso são detalhes que dão qualidade para a casa. São detalhes no momento do projeto que a gente precisa tomar esses determinados cuidados. Importante dizer que tem verga contra verga, ali nós temos feito através de canaletas, de cerâmica, com ferragem e concreto. Aqui nós estamos vendo aqui, ó, que tem uma viga que vem lá desde a parte da garagem. E também, além da viga, nós temos aqui a contraverga passando em cima das aberturas. Dessa porta que vai aqui para a garagem e também espaço gourmet. E também ali a entrada de cozinha e a entrada da área privativa, né, social, que são dos dormitórios e banheiros. Ok? Então é isso aqui. Logo, logo vocês estão acompanhando. Vão ver essa casa com o pé direito, com a laje já nos 5 metros e vão ver como vai ficar. Se você quiser lembrar um pouquinho do projeto, eu vou passar agora aqui para você dar uma olhada. Vão ver essa casa. Legal? Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é sempre foco no cliente, ou seja, o que realmente o cliente quer, utilizando as nossas técnicas e a nossa tecnologia, tá? E também foco no resultado. Para isso, se você também quer saber muito mais sobre isso, nos acompanhe sempre no YouTube, Facebook e Instagram. Sempre Junior Campos Prado, Engenheiro Empreendedor. Vem com a gente. Até o próximo vídeo.